Jorge, boa noite a todos, super educado. Jorge, boa noite. Em relação ao Seja 3, você tinha poucas ações dessa empresa? Depende do que você considera pouca. Está aberto lá no Operações, segundo trimestre, Operações de 2023, está lá aberto. Qual é o tamanho do percentual na operação, no portfólio? Aí ele continua, não achou precipitado sair integralmente da operação? Não, se eu achasse precipitado, não teria saído, certo? Não achei, não. Achei bem tranquilo, achei bem no horário, bem no momento. Aí ele continua, não acha que ela vai continuar crescendo? Pois é, é esse o lance, não seria estranho se eu falasse que eu tomo a decisão de investir ou de não investir com base na operação e na hora de sair eu ficasse preocupado com o que o preço vai fazer e tentando adivinhar, eu não sei para onde é que o preço vai, certo? É possível que suba, tem uma galera filiando, é possível que não. Eu, quando eu vendo a operação, eu não vendo e fico olhando se eu errei o preço, porque eu não tenho condição nenhuma de adivinhar para onde é que o preço vai, certo? Nem quando eu estou comprando, nem quando eu estou vendendo. Eu olho para a operação, para mim faz sentido este preço pela entrega que está tendo? Faz. Tem ativos que me chamam mais atenção, como, por exemplo, hoje um pedaço daquele capital entrou na Zemp, certo? Eu vejo aquilo ali como mais jogo do que a Soja 3? Vejo. Então, ponto. Eu não estou tentando adivinhar se pode subir mais, se pode subir menos. Por quê? Porque assim como não faz sentido eu tentar adivinhar o quanto pode cair, não faz sentido eu tentar adivinhar o quanto vai subir. Era possível que eu tivesse vendido o Banco do Brasil e ele fosse para 70, 80 reais. Eu não sei. Eu não prevejo o preço. Eu não tenho a mesma bola de cristal que eu não tenho para comprar ativo barato, eu não tenho para vender ativo caro, certo? Quando bate na lógica para mim, com base na operação, liquidou. Liquidou, eu solto e eu relaxo. Eu solto e assim, sem apego, certo? Sem, sem. Mas e se subir agora? Não fico nessa vibe. Eu sei que estava 70 centavos acima dos 17 reais, bem acima. Parabéns, que ótimo. A mesma bola de cristal que eu não tenho para ver quando ativo vai cair, eu não tenho para ver o quanto vai subir. É possível que continue subindo. A operação está indo em um direcionamento que eu vejo como muito positivo, assim como a WEG. Mas eu não vou comprar a WEG, certo? Para mim, o preço ali bateu com o andamento da operação. Pode ser que vá mais? Claro que pode. Enquanto tiver gente comprando, vai para cima. Bom, acabei de analisar em alta. A operação veio com resultado basicamente pela metade do ano anterior e o preço 126% para cima. Acontece. Acontece. Enquanto tiver... Bitcoin. Bitcoin não vale absolutamente nada. Bitcoin não tem um, uma, uma utilidade. Zero de utilidade. E o preço sobe. Sobe, 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 sobe. Mas, amigo, vai, acontece. Eu invisto com base na lógica. Eu invisto com base no que eu consigo controlar. O que eu consigo controlar é eu olho para a operação, vejo a evolução da operação, vejo a evolução do preço. Casou mais ou menos. Eu não estou tentando adivinhar se vai subir mais ou não. Casou mais ou menos. Para mim está ótimo. Para mim está ótimo. O investimento lógico acabou ali. Eu não vou ficar brincando de... Ah, isso picou, mas vai que vai mais. Ah, o Joãozinho falou. Ah, mas estão indicando agora. Mas eu quero saber de nada. Beijo, tchau. Ó. Tchau, soja 3. Muito obrigado. Agradeço o dinheiro. Mas, assim, é isso. Nosso namoro acaba aqui. Então, não. Não acho que ela vai continuar crescendo. Ou teria ficado dentro. Aliás, eu nem fico pensando em se vai continuar crescendo ou não o preço. Porque eu não adivinho o preço. Então, não faz sentido. E não acho que foi precipitado. Estou bem tranquilo com a tomada de decisão. Eventualmente. Santos Brasil. Santos Brasil. Eu saí e continuou subindo. E, olha, acho ótimo. Quem quiser continuar com risco daqui para frente, continue e torço para que dê certo. Mas, eu, para mim, naquele preço, passo a régua e fecho a conta e está ótimo. Certo? Para mim, está bom. Tá? Então, não fico tentando adivinhar, confabular em cima de, ah, onde é que vai o preço? Porque não tem como. Só com bola de cristal. Então, não fico tentando adivinhar.